Oi, gente! Eu sou a Micaela Marcos e hoje eu vou abrir um ovo de Páscoa. Vamos abrir? Vamos começar com essa ponta aqui, que é mais melhor, né? Que vai pra cima aí, adivinhada. Consegue abrir, Mica? Consego. É fácil? Muito fácil. As crianças conseguem abrir sozinhas, então, os ovos? Uhum. Eu consigo. É bem duro. Dá o like. Esquece, meu irmão, que eu dou um brinco no Marcos. Né, mãe? É, meu amor. Olha, eu vou fazer o mitinho. Aqui. Vou tirar o mitinho aqui. Eu vou fazer o mitinho aqui. Tá difícil aí? Não. Não mesmo? Não. Já vi. Pronto. Eita. Nossa senhora. Você gosta de ovos de Páscoa? Eu gosto de vocês. Meu Deus, eu já quebi. É o quê? Já tava quebrado, tá? Tava quebrado? Ah! Ó, já percebi que é banco. É banco. Será? Tem alguma surpresa aí? Aí, vamos ver. Porque a minha surpresa já foi embaixo. Tem que ver aqui. Ah! Que legal, gente. É sério. Olha. Uau! Já vai comer? É gostoso? Eu não sei. Ah, tá. Abre o ovo pra eu ver. Vamos, mostra pra nós. Meu Deus, gente! O que que veio dentro desse ovo? Pis. Pis? Pis. Tudo quebrado. Tudo quebrado. O que quebrou esse ovo? Não sei, viu? Quebrado. Nossa. É sério. Eu não quebrei. Quando a gente vai comprar os ovos, a gente tem que verificar se eles não estão quebrados, né? Mas se tiver quebrado também, não tem problema, que nós vamos comer do mesmo jeito. Gostoso? Você vai comer ou eu vou mostrar pra pessoal o que tem dentro? Que isso? Deixa eu ver. Vira aqui pra eu marcar, pra mostrar. Ele vem o chocolate branco e vem bis dentro, ó. Cozinha. Gente, que ovo legal, sério. É legal esse ovo, Mica? Ele é todo de bis? Uhum. Esse eu gostei mais. Pena que ele veio meio quebradinho, mas ele é muito bonitinho, ó. Vem um monte de bisinho grudadinho, ó. É gostoso, Mica, então? Esse você recomenda? Recomendo. Hum! Olha o tamanho do bis que veio aqui, ó. Esse bis é maior do que o que vem na caixinha, ó. Uhum. Né? Parece ser maior? É maior. Apesar que é só embalagem, né? É aquela embalagem lá de papel. Ele vem num saquinho. Então? Se inscreve no canal e não escutei nada. Se inscreve no canal e dá o like. Dá like? Como que é o seu canal? Nicaela Matos. Headstang. Uma sem a matos. Manda um beijo, pessoal. Um beijo. Tchau, gente!